Para realizar esse curso, a única coisa necessária é ter um browser instalado, um navegador da internet, pode ser o Internet Explorer, pode ser o Mozilla Firefox ou no meu caso aqui eu estou usando o Google Chrome. Então você vai entrar no site da Khan Academy digitando www.khanacademy.org, vai fazer o cadastro lá e vai entrar aqui no site, após entrar no site você clica aqui em assuntos, programação e criar novo programa JS mais processo em JS. Aí então vai ser aberta uma janela que vai ser o nosso ambiente de programação. Quando a gente cria um programa no site da Khan Academy, ele é mostrado em uma tela de 400 pixels por 400 pixels. Então eu vou desenhar para vocês aqui um plano cartesiano, para vocês entenderem como funciona esse espaço que a gente vai ter disponível. Eu desenhei o eixo X e o eixo Y. Tudo que a gente vai programar, a gente precisa de uma referência nessa tela. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar as coordenadas. Então a colher da X, ela vem primeiro e vai de 0 até 400. Ela começa do lado esquerdo e termina no lado direito. Então no lado direito a gente vai ter o valor mais alto. E a coordenada Y da mesma forma. A coordenada Y, ela vai de 0 a 400. O valor 0 vai ficar em cima e o valor mais alto fica embaixo. Então você imagina aqui, 0, 400, 0, 400. Eu quero desenhar um ponto no meio da tela. Como é que eu vou fazer isso? Se aqui é 0, aqui é 400, eu vou pegar aqui o meio, seria então 200. Da mesma forma aqui. Então seria 200 por 200. Então o primeiro comando que a gente vai aprender aqui é o comando chamado point. Então eu vou dizer aqui no eixo X eu quero a coordenada 200 e no Y 200. E foi desenhado ali bem no centro um pontinho. Mas ele foi desenhado muito pequenininho. Então para poder ver ele melhor, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a grossura do traço. Aumentando a grossura do traço, então até um ponto ele vai aparecer maior. Então como é que eu faço isso? Comando stroke. Weight. É o peso do traço. Então vamos colocar aí 5, por exemplo. Agora dá para ver o ponto um pouco melhor. O que eu posso fazer aqui é clicar aqui em cima do 5 e aumentar ainda mais a espessura do traço. Que eu consigo ver melhor o ponto ainda. Vamos deixar aqui 5 então. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também é modificar a posição do ponto. Simplesmente movendo aqui. Então eu tenho aqui o eixo X. Conforme eu diminuo eu vou para a esquerda. Conforme eu aumento eu vou para a direita. Então eu vou deixar aqui 350 e aqui 350 também. E agora vou desenhar mais um ponto com valor de 50 para cada um. E por que eu fiz isso? Porque eu só quero mostrar para vocês aqui o próximo comando. Que é line. Ou seja, linha. A linha exige, então, ao invés de um par de coordenadas, ela exige dois pares de coordenadas. Então eu vou começar aqui. 50 por 50 e 350 e 350 para o X e para o Y. E vamos lá? Pronto. Eu desenhei aqui então uma linha que começa nas coordenadas XY, 50, 50 e termina aqui 350 e 350. Agora para encerrar, a gente vai aprender um último comandinho aqui que se chama Stroke. Na verdade ele poderia chamar Stroke Color. Porque ele define a cor do traço. Mas eu só escrevo Stroke. E aqui no ambiente da Khan Academy, ele facilita bastante você escolher a cor do traço. Porque a partir do momento que você coloca aqui e escreve Stroke, ele deixa você escolher aqui a cor. Simplesmente clicando nela. E mais uma coisa aqui. Por que eu coloquei esse comando aqui em cima e não embaixo? Porque se eu colocasse ele embaixo, tudo que eu coloco embaixo é o que vem por último. Então ele não ia funcionar. Então agora a gente vai voltar ele aqui para cima para ter o efeito que a gente queria. Na próxima aula a gente vai aprender mais alguns comandos. E com esses poucos comandos a gente vai aprender a fazer um efeito desse tipo aqui. Então fique com a gente e até o próximo vídeo.